E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018. Essa questão está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube e também no blog de Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de frações e a Unesp gosta muito dessa questão. Não só a Unesp, as outras bancas também exploram bastante esse tema, que são frações e divisões aí sucessivas de forma a separar os elementos. Falei bonito agora, né? No enunciado, já vamos lendo e separando os dados. Em uma sala havia 120 candidatos fazendo uma prova de certo concurso. Então eu vou colocar aqui, 120. Após uma hora do início da prova, um quinto dos candidatos foi embora. Então vamos anotar isso assim, vamos fazer uma divisão. Embora. Quanto foi? Um quinto. Um de um total de cinco. De quantos? Dos 120. Isso foi depois de quanto tempo? Uma hora que passou da prova. Daqui já dá para tirar um dado. Um quinto foi embora. Quanto que permaneceu? Se você tem dúvida nisso aqui, faz um desenho. Coloca uma coisa aqui, divide em cinco e vê quanto que já foi. Ou então pensa no complementar dessa fração. Eu tenho um de um total de cinco. Faltam quatro de um total de cinco. Então eu vou colocar aqui quatro de um total de cinco que permaneceu. Isso não foi dado no problema. Um de um total de cinco foi embora. Permaneceram quatro de um total de cinco. De quanto? Dos 120. Então antes de continuar lendo, vamos fazer aqui. Um de um total de cinco é uma vezes 120. Vai dar 120. Cinco vezes um, cinco. Isso aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida nisso, dá uma clicada aqui nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso. 120 dividido por cinco vai dar 24. Quanto que falta de 24 para chegar no 120? É o resultado disso aqui. Ou quatro vezes 120, que vai dar 480, dividido por cinco, que vai dar 96. Vamos continuar lendo que tem mais dados nesse problema. Então, continuando. Após mais uma hora, seis candidatos entregaram a prova e também saíram. E os candidatos restantes permaneceram até o limite estabelecido. Então daqui, alguns também foram embora. Vou colocar aqui, embora. Não vou escrever, vou abreviar. Foram seis. E vou colocar permaneceram. Terme. Se eu tinha 96, seis foram embora. Quantos permaneceram? 90. É sempre assim. Esses dois valores têm que dar esse. Esses dois valores aqui têm que dar esse aqui. Sempre assim você vai corrigir o seu problema. Então, vamos continuar. Em relação ao número inicial de candidatos, então você está olhando para esse 120 que havia na sala, aqueles que ficaram até o limite estabelecido correspondem a... Então, eu estou olhando esse 120 e esse 90. Ele quer saber quanto que esse 90 corresponde em relação a esse 120. E quando ele fala isso, é assim, é uma fração. 90 em relação a 120. Essa já é a resposta. Só que você não vai encontrar 90 sobre 120. Você tem que simplificar essa fração. É só ir diminuindo. Dá para cortar esses dois zeros que vai ficar 9 sobre 12. Ainda não tem essa resposta. Vamos dividir aqui por 3 e aqui também por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 por 3, 4. E, finalmente, a gente chegou na fração 3 quartos que está na letra B. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Percebido que é só ir separando os dados aí, tudo que a Funesp deu, que você consegue resolver a prova. Então, foram 120 que começaram. Foram embora um quinto. Sobrou 4 quintos na primeira hora. Na segunda hora de prova, que foi aqui, dos 96 que ficaram, que permaneceram nessa prova, foram embora 6. Bom, se foram embora 6 e tinham 96, ficaram 90. E ele quer saber quanto desses 90 é em relação a 120. 90 sobre 120. E foi simplificando e chegou em 3 quartos na letra B. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando, pausando, que com certeza você vai entender. Tenta resolver mais vezes, depois vê o vídeo, que com certeza uma hora dá aquele clique e você consegue resolver um monte de questão. Certo? Muito obrigado. Se inscreva no canal, dê um joinha, indica para os amigos e vamos para a próxima questão. Tchau! Tchau!